E eu tô aqui com a dona Antônia, que é a mãe da Rosângela, ela que acaba de chegar do estado do Pará, né, de onde a família é. A dona Rosângela que teve dez filhos, alguns dos filhos dos irmãos da Rosângela estão aqui. Alguns que já moravam em Goiás, outros que também fizeram essa viagem, né, família grande. Eu quero ouvir agora a dona Antônia. Dona Antônia, eu tava conversando com a senhora, é o momento mais difícil na vida de uma mãe, né? É difícil, não é fácil não, é difícil, essa vida, que eu não esperava minha filha estar deste jeito. Eu moro no Pará, aí eu recebi, Deus me dá força, me falar, recebi essa visita, essa noite de minha filha, então eu quero justiça do maldito que tirou a vida da minha filha. Eu quero justiça, nós todos queremos justiça, que eu não aguento, tô aguentando, se eu ver minha filha deste jeito, a senhora manda a trabalhadeira, ele ia pro serviço dela, no serviço dela, lá no serviço dela, o maldito matou ela. Eu quero justiça, meu Deus, quero justiça, gente, justiça grande, grande, grande. Eu quero ver a justiça, quero ver o final dele. Eu quero ouvir um dos irmãos aqui, o senhor irmão também, né, como é que era o contato de vocês? Ah, minha irmã era a mesma coisa de, nem se falar, era a mesma coisa de pai, sabe, que eu sou o mais velho, eu acabei de criar meus irmãos. Aí, pra mim, ela é uma pessoa maravilhosa comigo, nós é brincalhão demais, nós temos uma brincadeira, tá com uns 10 dias, nós alegres demais, juntos, amigos, tudo junto, nós tá esperando o Natal, nós fazemos o Natal junto, um ano novo junto, todo mundo feliz, que todo ano nós fazemos, meus irmãos eram pra vir pra cá, minha mãe, eu tava chamando minha mãe pra vir passar o Natal, mas nós. Tivemos acesso ao resultado da audiência de custódia desse motorista, né, que pegou um carro emprestado e acabou, então, atropelando, matando a Rosângela. Ele passou, o Ítalo Vilela Santana, de 26 anos, ele passou por audiência de custódia, ele teve, né, foi homologada, então, a prisão em flagrante e depois ela foi convertida em prisão preventiva. O juiz entendeu que, diante da gravidade de todos esses fatos, ele que acabou também confessando tudo, como ele agiu, ele continua, então, ele segue preso. A gente sabe que existem recursos aí, né, que a defesa do Ítalo pode tentar colocá-lo em liberdade, mas nesse momento é mantida a prisão dele, enquanto a polícia conclui essas investigações.